Música Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cano safada Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e não para Ai, você tá meu palhaço